Um futebolzinho com os amigos e deve estar bom porque tem dois mestres em quadra? Isso sem falar no skate, no roller, pois é, esses são os esportes de verão. E olha que essa meninada aqui passa o dia inteiro aqui, nessa pista de skate. Quer dizer, o dia inteiro não, tem horário marcado. Às vezes o meu pai não deixa, às vezes quando eu venho muito cedo, ele deixa um pouquinho. E quando eu venho muito tarde, ele deixa bastante. Quanto tempo aqui? Uma hora e vinte e seis minutos. Como é que é? Repete aí, Igor. Uma hora e vinte e seis minutos.